Olá, boa noite, são imagens do Estádio do Dragão na cidade do Porto, o jogo entre o Futebol Clube do Porto e a Académica a contar para a quarta jornada do Grupo D da Taça da Liga, esta é a penúltima jornada da competição, nesta fase da competição, sendo que o Futebol Clube do Porto vai realizar já aqui o seu último desafio, enquanto que a Académica de Coimbra ainda vai ficar com mais um jogo para realizar na quinta e última jornada deste Grupo D. O Futebol Clube do Porto, que é o líder, tem sete pontos, é o líder deste grupo, tem sete pontos conquistados, o Sporting de Braga é segundo classificado, tem quatro pontos, a Académica está no terceiro lugar do grupo com três pontos, três pontos também para a União da Madeira e depois no quinto e último lugar deste Grupo D está o Rio Ave, que ainda não somou qualquer ponto. O Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga já têm três jogos cada, enquanto que as outras três equipas somam apenas duas partidas realizadas nesta fase da competição. O Braga que é a equipa que folga esta noite, enquanto que no outro jogo deste grupo, na Ilha da Madeira, se defrontam União da Madeira e Rio Ave. A equipa de Lopetegui precisa de uma vitória para poder garantir já o apuramento para as meias finais desta Taça da Liga. Se empatar este jogo em casa frente à Académica, o Porto fica dependente do resultado do jogo entre União da Madeira e o Rio Ave, que principia à mesma hora deste Porto Académica e se sair derrotado, deixa tudo em aberto para a última jornada desta fase de grupos. Quanto à equipa de Paulo Sérgio, só tem uma hipótese, se quiser continuar a ter esperanças também matemáticas de poder continuar na Taça da Liga ou mesmo a dizer avançar para as meias finais da competição, a Académica tem de sair triunfante, tem de sair vitoriosa esta noite do Estádio do Dragão. Vamos olhar para os onzes iniciais das duas equipas, um Porto com alterações como tem sido habitual nos onzes que Roland Lopetegui tem apresentado nesta Taça da Liga relativamente à equipa tipo do campeonato, sobretudo, mesmo assim com a inclusão frente à Académica aqui de jogadores que não tinham, por exemplo, ainda atuado nesta época na Taça da Liga, casos de Jackson Martínez e também de Danilo esta noite, chamados ao serviço. Na baliza vai estar Elton, depois defesa do Porto com Danilo, Diego Reis, Ivan Marcano e também José Anhel, no meio campo a Roma Neves, a José Campanha e a Vandro e as unidades mais adiantadas serão o Ricardo, a Cristian Telho e também Jackson Martínez, o ponta-de-lança colombiano que é o capitão dos Azuis e Brancos. Pela Académica, os estudantes com o guarda-dedos Cristiano, depois Jimmy, João Real, Anibel Capela e também ao Fori, Nuno Piloto, Pedro Nuno e Lucas Mineiro, Marinho, Hugo Seco e também o Rui Pedro. Árbitro que dirige este encontro é da Associação de Futebol de Lisboa, Tiago Martins de seu nome, já apitou para o início do desafio no Estádio do Dragão, com muito pouco público nas bancadas, como já deu para perceber por estas imagens. Pedro Henriques, boa noite, temos aqui o Porto amplamente favorito para poder, neste seu último jogo, nesta fase da Taça da Liga, poder resolver já a situação e a qualificação para as meias finais desta prova, apesar de embora as alterações que o Acategui realiza no Onze Azul e Branco. Boa noite, sim, mas a equipa do Porto, apesar das alterações, tem jogadores em campo que conseguem, do bom ponto de vista, pelo menos é isso que eu estou à espera, manter uma dinâmica boa. Muita circulação de bola com qualidade, o Rabá também vai ajudar, a Académica tem sido uma equipa algo frágil e com dificuldade no nosso campeonato, é uma competição diferente, mas as equipas são as mesmas e, portanto, vamos ver até que ponto a equipa do Porto consegue criar situações de gol, porque o grande problema não tem sido a qualidade do jogo, a melhor ou menos bom. O grande problema do Porto tem sido a falta de eficácia em vários jogos, os jogos que o Porto não ganhou, teve claramente oportunidades para o ganhar, não conseguiu ser eficaz e hoje aqui, se for eficaz, à partida ganhará, mas vamos ver o que é que a Académica faz para contrariar. O do Porto que vem dessa derrota para o campeonato, no estádio dos Barreiros, frente ao Marítimo, no último domingo, Marítimo que será o adversário do Porto nas meias finais da Taça da Liga, se o Porto conseguir lá chegar, terá a oportunidade de visitar já proximamente o estádio dos Barreiros, no Funchal, para voltar a medir forças com o Marítimo, agora para a Taça da Liga. Mas para isso a equipa azul e branca necessita então de garantir o primeiro lugar deste grupo B, ainda há pretendentes também na luta, o Braga, a Académica e também o União da Madeira, equipas que ainda têm hipóteses de atingir o primeiro lugar. O Porto que depois vai folgar, vai ficar a ver os outros jogarem na quinta e última jornada deste grupo B. A atrasada para a zona dos centrais da formação que viajou de Coimbra, Aníbal Capella, passa diretamente para fora, sai junto ao banco do Futebol Clube do Porto. A Roma Neves deixa em Diego Reis, central mexicano que foi expulso na jornada passada da Taça da Liga, o quente encontro em Braga, que terminou com uma igualdade a um golo. O Porto terminou essa partida reduzido a nove elementos, recorde-se, foram expulsos Diego Reis e também Evandro. Eles cumpriram castigo no jogo do campeonato, frente ao Marítimo, no domingo, e agora estão de regresso à equipa em mais uma jornada da Taça da Liga, o central mexicano Diego Reis e também o médio ofensivo brasileiro, Eistorel Praia, Evandro. Passo para Ivan Marcano, este é o espanhol central do Porto, tenta ali alongar, mas já não deu. Para o compatriota José Ángel, lateral esquerdo dos dragões, a poder chegar àquela bola. Lançamento para Jimmy. Aníbal Capella. Passa de Lucas Mineiro. Jackson a pressionar Aníbal Capella. O atraso para o guarda-redes Cristiano coloca fora o camisola 1 da Académica, treinada por Paulo Sérgio. Paulo Sérgio que no fim de semana, no domingo, viu a sua equipa perder, no estádio também de um dos grandes do local português, sem alvalade, jogo para o campeonato, a Académica perdeu por 1 a 0, conseguiu dificultar bastante a tarefa do Sporting em chegar ao golo, só já a entrada para o último quarto de hora, o Sporting conseguiu resolver favoravelmente essa partida da Liga. Agora procura também, nesta outra competição, criar idênticas dificuldades ao futebol clube do Porto, no estádio do Dragão. Era bem jogado pela equipa do Lopetegui, mas consegue o roubo de bola. Conjunto a que veste de negro. Este é Cristiano Télio. E o capitão da Académica, Marinho, com aquele toque de calcanhar que estávamos a rever. Pedro, estranhas de algum modo, ou nem por isso as chamadas. Atenção agora ao Porto. Pode ser o golo e vai ser Jackson Martínez a fazer o golo inaugural aos 6 minutos. E eu ia precisamente tocar também aqui em Jackson, de salto seja, a chamada esta noite de Jackson ao ataque do futebol clube do Porto, em vez de Gonçalo Paciência, por exemplo, que tinha atuado como titular no jogo da passada jornada. Jackson a entrar pela primeira vez, esta época na Taça da Liga, ia precisar de apenas 5 minutos para fazer o 1 a 0, mas aproveita este lapso aqui da defensiva dos estudantes, Pedro. O Número Capela tentou sair a jogar, adornar o lance, pois foi enganado que o Jackson vinha e conseguiu enganar o Ricardo, mas o Jackson vinha por trás, roubou-lhe a bola e faz o golo. E justifica aquilo que ias perguntar. Esta equipa do Porto, com estas alterações, é fundamental manter algumas referências. E o Jackson é o jogador mais importante da equipa, se é que pode haver um jogador apenas, mas ele é determinante. Portanto, com o Jackson, eu acho que a equipa à volta dele, com menos de 3 ou 4 titulares, pode funcionar bem, ainda mais com a Académica, que é autolimitada, apesar de ter bols centrais, não obstante aqui o erro do Capela. E acredito que depois possa poupá-lo, se o Porto continuar com um bom ritmo, com um aproveitamento, conseguir fazer mais um golo ou outro, é capaz de descansar um pouco o Jackson. Mas consegue-se cedo essa vantagem no resultado. A equipa de Julian Lopetegui, meia dúzia de minutos e já vence. Outro dos destaques, então, Danilo, que agora se prepara para o arremesso lateral. Tínhamos dito também no início desta transmissão, outro jogador do Porto que ainda não tinha sido utilizado por Lopetegui nesta taça da Liga em futebol brasileiro, Danilo. Ricardo Pereira, o antigo jogador do Vitória de Guimarães, sobe, por isso, no relevado, com a entrada de Danilo no 11 do Porto. Ricardo vinha jogando nestas partidas como defesa direita dos Azuis e Brancos, agora a jogar mais adiantado com o facto do Lopetegui ter incluído aqui o Danilo. Quarto feito por Ofori, ainda ganha o Porto. Evandro. Deixa para Danilo. Em faláveis do Jackson, tem aqui o Danilo também, que é um jogador que joga sempre e que corre muito e que mantém, porque não faz sentido nenhum ter a luz mudarem muitos, ou mudarem todos os seus jogadores. Agora a tabela campanha com Evandro e vai ser ponta de canto para o Futebol Clube do Porto de Incursão de José Campanha, que de Reventos solicita Evandro a devolução imediata e a académica desta feita, cedendo o canto. Jimmy e também Aníbal Capella, o lateral direito e um dos centrais da académica para os homens que correram àquela bola. Tanto para o Porto. Bola junto à baliza, afastada por Cristiano, depois. Evandro, o lado contrário, deixa sair. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. A ser executado por Danilo. Aproxima-se para receber Ricardo Pereira. Bola bate-lhe e vai ter com o guarda-redes Cristiano. Aníbal Capella. Deixou escapar daquele passe Hugo Seco. Nuno piloto. Novamente Aníbal Capella dá para João Real. Capella e João Real são os dois homens do aixo defensivo da equipa de Paulo Sérgio. Mas aqui mais uma vez não esteve bem a académica e oferecer com demasiada facilidade a iniciativa ou a posse de bola no caso ao Futebol Clube do Porto. Todas as equipas têm dificuldade quando são pressionadas. O que acontece com a académica é que essa dificuldade é acrescida. Já vimos no jogo em Alvalade quando o Sporting pressionou e bem a dificuldade que tiveram em sequer chegar à baliza do adversário e hoje aqui mesmo perante um Porto com muitas das suas segundas linhas a não conseguirem sequer dar uma resposta na saída. É certo que ainda há pouco tempo de jogo mas é a mesma imagem da equipa muito frágil e com muitas caras menos habituais em relação ao melhor 11 que podiam apresentar também. E algumas limitações também nesta fase em termos de plantel para Paulo Sérgio e vários jogadores lesionados. Jaquesen mete falta Jaquesen Martínez. Depois há outro problema como joga apenas o Rui Pedro na frente muito sozinho porque todos os outros o Marinho baixa na esquerda o Seco baixa na direita e fazem um quinteto no meio campo são todos que lá muito baixos quando recuperam a bola tentam sair para jogar levantam a cabeça e não têm solução então demoram um pouco mais tentam adornar um pouco mais o lance para ver uma melhor solução e perdem a bola porque se está a pressionar bem quando perde a bola rapidamente os jogadores atacam o adversário. Elton grande exibição realizada pelo guarda-redes Elton na jornada anterior deste grupo D em Braga foi providencial para o Porto conseguido um empate Telho e defesa de Cristiano em pedido 2 a 0 o remate de Cristian Telho o passo é sensacional o movimento do Telho também semelhante àquilo que ele costuma fazer fez também com o Marítimo um pouco mais dentro com o passo do Jackson o passo é soberbo penso que é do Campagnan e ele faz o que tem a fazer coloca a bola longe e o Cristiano muito bem é ali que os jogadores normalmente colocam a bola e foi ali que ele defendeu muito bem o lance grande jogada do Porto segundo canto para a equipa da casa Marinho Elton devia quase até ao meio campo guarda-redes do futebol do Porto Evandro Roba Neves já para Ricardo Danilo Roba Neves Reis esteve ao jogo o futebol do Porto aqui pela meia esquerda depois opta por fazer aquele passo José Anvel mais para a reta guarda Marinho na ajuda também ao seu setor defensivo atacante da Académica e que habitam da equipa Marinho aqui esta falta que favorece agora a equipa visitante Pedro Nuno é um ex-júnior da Académica que tem sido utilizado por Paulo Sérgio principalmente nos jogos desta taça da Liga Revemos aquela oportunidade para Cristian Telho e a estirada do guarda-redes Cristiano que impediu o segundo golo do Porto aos 11 minutos Helio Marcano Romaneves Ricardo Ricardo a tentar ali passar por Ofori este é o ganês que faz o lado esquerdo da defensiva da Académica Richard Ofori terceiro canto do encontro todos para já para a equipa da casa Telho cruza Cristiano Telho e vai ser o quarto canto do jogo para o futebol do Porto não terá marcado um forno de jogo não vejo outra é isso poderola levantada assinalando posição irregular de Diego Reyes Reyes grande passo acaba por sair daquele ponto também um grande passo para Telho situação semelhante há de há pouco em termos da zona onde aparece o rápido Cristiano Telho para poder estar à baliza a finalização é que não foi tão certeira como o Redain é muito bem jogado o passo é fantástico o Ruben uma trevela nas costas da defesa e o Telho a bola vinha difícil para receber conseguiu orientá-la mas ela vinha a saltar agitou com a cabeça e depois na passada é difícil porque ela veio do relevado para cima normalmente o jogador se apanhar a descer consegue encher o pé e fazer um grande gol mas é mais uma boa iniciativa do Telho golo de Jackson Martínez aos 6 minutos vai valendo para já esta vantagem do Porto sobre a Académica resultado que qualifica o Porto para as meias finais da Taça da Liga independentemente daquilo que suceda no jogo entre a União da Madeira e o Rio Ave que está nesta altura também a ter o lugar Aníbal Capela ele está emprestado do Sporting à Académica de resto tal como o guarda-redes Cristiano que também está aqui no jogado Cristiano não tinha jogado na jornada passada da Taça da Liga tinha jogado o Fábio Santos no campeonato agora na Académica o titular tem sido o brasileiro ali o Fábio Santos o Fábio Santos traz a equipa um pouco mais para a frente já perdeu a posse de bola Marinho Arruba Neves Arruba Neves entrega a bola com segurança para Ivan Margane José Angeal procurar fugir do seco o lugo seco um dos extremos da Académica sofre aquele puxão e aqui bem perceptível defesa lateral esquerdo do futebol do Porto João Real Cristiano meteu de cabeça fora Danilo a Académica que venceu na jornada passada o Rio Ave em Coimbra por 1-0 garantindo a primeira vitória neste grupo D tinha perdido uma jornada antes do mesmo resultado em Braga a equipa de Paulo Sérgio portanto uma derrota por 1-0 para a Académica em Braga e uma vitória também por 1-0 em casa frente ao Rio Ave dois jogos a três pontos para os comandados de Paulo Sérgio agora jogam no Dragão na quinta e última jornada deste grupo jogam em casa frente ao União da Madeira Rosén Ángel Rosén Ángel Ruba Neves Ruba Neves Campanha Danilo de pé esquerdo unha de passe cortada Rosén Ángel Rosén Ángel fica solto para poder receber o médio Ruba Neves o jovem jogador do Porto este é Ricardo Danilo a bola já estava para lá da linha lateral por menor daquela recepção pelo peito de Ricardo Pereira mas depois demorou muito tempo a colocar a bola no relevado e entretanto o Danilo já tinha passado há algum tempo também e o passo acaba de sair para trás Evandro deixa para Diego Raios O jogo vai decorrendo praticamente só no meio campo da Académica e quando a bola está no meio campo do Porto na maior parte das vezes é por isto é porque os jogadores do Lopetegui optam ali também por jogar com as defesas e atrasar um pouco para voltar a organizar a saída para adiante Esse foi um dos problemas ou foi um dos pontos também da exibição da Académica em Alvalade que acabou por não favorecer muito a equipa tentou organizar-se muito bem defensivamente mas depois ficou sem capacidade ou teve capacidade para jogar o campo inteiro com o Sporting praticamente não incomodou durante boa parte desse jogo no jogo de Alvalade para o Quintinato no último domingo a guarda de redes Rui e Patrícia O problema é que o Porto faz movimentos de arrastamento dos seus médios e mesmo com 3 homens no centro Pedro Luno Lucas e um piloto há sempre jogadores a receberem a bola no meio sem a marcação cá está o telho sai do corredor vem perdendo os jogadores estão muito distantes uns dos outros são atraídos facilmente pelo movimento e não é fácil contrariar isto mas a Académica tem que fazer mais a melhor tem que esperar um pouco mais cerrar fileiras porque a zona central entre os dois defesas centrais da Académica e o homem mais avançado Rui Pedro apesar de no papel aparecerem lá 3 homens raramente o jogador do Porto que lá aparece não aparece livre de marcação Aníbal Capella pontapé para o central da Académica ali o desvio de cabeça mas já está a controlar Danilo dizia lá atrás que o técnico Paulo Sérgio tem vários jogadores lesionados nesta altura o jogo de Alvalade causou mais algumas baixas mais Gique que saiu por lesão de correr desse encontro é também Iago dois jogadores que estão agora fora das opções do técnico da Académica ao Biora também saiu lesionado está aqui esta noite no banco dos suplentes há também dois africanos que estão na Cannes ainda o congolês o Alembu e também o camarones a Sali e depois há algumas destas mudanças que foram feitas também do técnico da Académica aproveitando este jogo da Taça da Liga apesar de a hipótese ainda da equipa de Coimbra difícil mas existente de poder em caso de vitória complicar as contas neste grupo aqui aquilo que aconteceu aos seis minutos quando o Aníbal a Capela perdeu a bola e Jackson não desperdiçou em boa posição perante o guarda-redes Cristiano remate de pé esquerdo forte de Jackson Martínez 22º golo esta época para Jackson este é o 27º jogo em que participa somando os jogos de todas as provas e tem então 22 golos marcados tem 14 golos marcados só no campeonato mas depois nas outras competições também já com mais golos Jackson mais oito golos agora com este que apontou aqui o primeiro o seu primeiro da época na Taça da Liga a frente à Académica prepara-se para repor a bola em jogo o capo verdeano Jimmy um pouquinho mais à frente de novo o número oito da Académica vai avançando no campo através da linha lateral e das desarmessas de Jimmy e a equipa de Paulo Sérgio Lucas Lucas Mineiro o percebe a ter o contra de Ivan Marcano mas consegue finalmente a Académica gostar de lançamentos e foi ganhando bolas e bolas divididas também chegar um pouco mais à frente e permitir que a sua linha defensiva e média não esteja sempre a correr atrás da bola Porto também fez um golo muito cedo e isso pode levar a equipa a abrandar tinha entrado com um ritmo interessante é fundamental que mantenha o ritmo elevado Evandro é ponta-peado Evandro que já tem dois golos nesta Taça da Liga ambos de grande penalidade ele marcou ao União da Madeira na segunda jornada e marcou também ao Braga na terceira jornada quer um quer outro golos do médio ofensivo brasileiro da marca de grande penalidade obtidos da marca de grande penalidade Helio campanha para Jackson Ricardo deixa a seguir aquela bola para Danilo Larga Danilo para Ricardo Marcação Marcação de Marinho Jackson Rubaneves campanha faz girar até mais à esquerda para José Ángel simulação de José Ángel e é um bom cruzamento arrancado por José Ángel estava lá Ricardo insiste o Porto e também a Ricardo a procurar chegar de cabeça àquela bola é muito bom o cruzamento do Ángel é muito bom o do Danilo também do lado contrário igualmente bom e o trabalho das defesas primeiro o lateral esquerdo o alforo que está a jogar na esquerda a fechar muito bem e não permitir que o Ricardo empurra-se para a baliza e depois o João Real também a limpar agora com 26 minutos nesta primeira parte no estádio do Dragão o alforo do Porto a vencer a Académica por 1 a 0 o golo de Jackson aos 6 minutos no outro jogo deste grupo D União da Madeira e Rio Ave continuam empatados 0 a 0 esse resultado só será importante se o Porto não conseguir vencer aqui a Académica aí e no caso também sobretudo numa vitória do União da Madeira as contas do grupo ficariam mais equilibradas o Porto volta a dizer já não tem mais nenhum jogo para realizar e depois na última jornada com as outras quatro equipas entrando em ação ainda poderíamos ter aqui um assunto mais delicado para o conjunto de Lopeteg e por isso o Porto a ter mais uma razão ainda para resolver em definitivo esta questão esta quarta-feira de jogar em casa em frente à Académica Ruben Neves entregando bem Danilo Ruben distribuição do jogo fazem Anjel com proximidade de Cristian Telho Anjel limpa bem agora a equipa da Académica regressa ao relevado Hugo Seco esteve ali a ser assistido junto ao Banco dos Estudantes o número 77 da Académica Jimmy Lucas a despachar Ivan Marcano luta de Jackson com dois homens da Académica a bola fica à disposição de Ofori Pedro Nuno inviabilizada esta saída para diante da equipa de Paulo Sérgio Marcano deixa-se a seguir Marcano Rosé Anjel Danilo Ricardo ainda mete o pé Pedro Nuno bola sai e vai pertencer ao Porto Ricardo Diego Reis apenas por uma vez a Académica chegou ao último terço do relevado mas há aqui muito mérito do Porto também que vai estar pressionando Jackson passe de Jackson em busca de Ruba Neves agora na vontade do guarda-redes Cristiano é questão do Jackson sair muito para o jogo sair nos corredores sair atrás para receber faz circular bem a bola mas falta referência no ataque ganhou de cabeça a campanha que segura o futebol do Porto através do trabalho dos seus médios Ruba Neves e também a Vandro depois de campanha envolvidos os três homens do trio da linha média do Porto era Rui Pedro queda de Rui Pedro campanha desviante para a esquerda Rosé Anjel cruzamento de Rosé Anjel este é o ex Real Sociedad Rosé Anjel Paulo do Porto que esta temporada já teve a ocasião de bater a Académica e fê-lo em Coimbra na 12ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol o Porto foi a Coimbra vencer a Académica por 3-0 no início do mês de Dezembro nessa altura Jackson também deu nas vistas uma vez que Bisou foi autor de dois dos três golos do Futebol Clube do Porto o outro golo do Porto nessa visita a Coimbra para o campeonato foi da autoria de Herrera Académica que esta época ainda vai ter de voltar ao Dragão para cumprir o encontro frente ao Futebol Clube do Porto relativo à 2ª jornada do campeonato da 1ª Liga Portuguesa Marcano Reyes Danilo já para Cristian Tello troca de flanco com Ricardo em espanhol Tello Marinho sempre a ajudar a cobrir o flanco número 7 mais uma estrela da Académica Anhel faz uma habilidade do José Anhel mais um drible Ruba Neves Porto bem vai também forçando a equipa da Académica não só a andar atrás da bola mas a dançar ali um pouco no relevado com estas variações de flanco que vão ser quase sucessivas por vezes Porto joga bem joga assim se o que lá metabola a qualidade a posse e se o que possam da mesma o relevado é bom jogar em casa ajuda muito mais e agora a Académica vamos ver o que dá esta ocasião rara nesta 1ª parte com a Académica vir até um pouco mais à frente no relevado mas não se entenderam os dois homens da equipa de Coimbra estava ali no passe Rui Pedro Rui Pedro não conseguiu ser leste para fazer o passe não tinha muito tempo para o fazer porque a equipa joga desequilibrada portanto nas poucas oportunidades se tiver tem que tentar acertar não conseguiu mas é uma boa pelo menos já passada meia hora de jogo uma boa tentativa da Académica de sair para o jogo em relação à circulação do Porto a Académica não joga a pressionar ou seja mesmo dentro do seu meio campo não pressiona o jogador da bola e deixar um contra um será fatal os jogadores do Porto dominam e tocam sem grande pressão os jogadores estão lá mas estão mais passivos passe para Ricardo vai ensaiar o remate Ricardo Pereira a jogada é boa mas o Danilo ali hesitou um pouco quando fez o passe fez um passe com a bola a saltar e portanto dificultou a tarefa do Ricardo se o passe vem rindo a bola vem a rolar na relva se vem a rolar na relva ele podia de primeira tentar meter na gaveta que seria igualmente difícil mas é o que costuma acontecer nesses lances assim tornou mais difícil a discussão este é aquele bailado lá atrás de José Angel perante Hugo Seco Ivan Marcano Angel Ruben Eves o Ruben baixa muito bem e está sempre sozinho e depois Porto tem 3 médias e 2 estão sempre sozinhos quer o Ruben e o Evandro ou o Campagnat também se movimentam no espaço que existe entre os médias portanto alguma coisa não está a correr bem na marcação José Campanha joga com Ricardo Evandro já estava a entrar Jackson Raias Danilo de novo Diego Raias o gol do Porto que venceu os dois primeiros jogos neste grupo D da Taça da Liga 1 a 0 em Vila do Conde frente ao Rio Ave e 3 a 1 em casa ao União da Madeira que somou a um empate na jornada anterior na deslocação a Braga duas vitórias um empate os tais a 7 pontos para o Porto líder deste grupo D José Anhel Danilo mete Danilo para o espaço vazio ficou no buraco entre a linha defensiva da Académica e os homens do meio-campo há pouco o Evan Robaneves Reias incorporado também em mais uma ação atacante do Porto um desarme a acontecer sobre Danilo Lucas tem de estender-se um pouco mais no terreno a formação de Coimbra muito bem e faz isso agora com Ofori cruzamento de Ofori e uma jogada com princípio meio e fim do lado da Académica e o remate de pé esquerdo de primeira de Rui Pedro o jogador que vai procurando funcionar ali como o elemento mais adiantado neste 11 Academista a primeira boa jogada da Académica bom movimento bom envolvimento esqueceu de sair da marcação o Ruben Neves não acompanhou ficou a olhar curiosamente é bom não é fácil que o OVM à altura mas o Rui Pedro apareceu no sítio certo é uma boa jogada da Académica aos 35 36 minutos na sequência da qual surge então o primeiro remate da Académica neste jogo marcando agora passo para fora feito por José Campanha a verdade é que o Porto faz um golo no erro do Capela depois duas oportunidades uma delas fantástica e do Teio mas essas duas oportunidades e o Porto se continua a circular mas deixou de criar oportunidades para fazer o gol passei ángel seria para Ricardo antecipou-se Lucas Mineiro é carregado depois este jogador brasileiro da Académica empurrado por trás por Ricardo Pereira Académica que como sabemos está em dificuldades no campeonato para tentar fugir dos lugares de despromoção está mesmo ali res-ves com a zona de descida nesta altura Galton ganha ao fora está lesionado fica lesionado o ganês da Académica Richardo ao fora a jogada para um pedido do Porto mas pelo movimento do árbitro era constatado que é uma lesão grave a sequência desta jogada que é interceptada ainda por Danilo e não anda com sorte neste aspecto também equipa da Académica e em particular o técnico Paulo Sérgio com um leque de opções já limitadas e aqui também para já vamos ver o que acontece com o fórums com o fórums este problema físico já nesta primeira parte com o ganês da Académica o carrinho do Danilo é limpo é na bola ele depois cai um derrubo mas no meu ponto de vista não há falta parece-me que se magoou no joelho terá feito alguma torção na queda interrupção do jogo no estádio do Dragão quando já estamos a meia dúzia de minutos do intervalo aproveito para dizer que o Rio Ave marcou na Madeira vence o União da Madeira por 1-0 a equipa Vila Condense que já não tem hipóteses nesta nesta taça da Liga ao contrário do União da Madeira é, vai mesmo trocar Ricardo Nascimento o jogador que se prepara para entrar então na equipa da Académica em virtude da lesão de Richard Alphari é mais uma lesão na equipa de Coimbra começa a ser difícil para o Paulo a equipa já está numa posição frágil a perder jogadores a perder defesas todos os jogadores fazem falta ainda mais quando a equipa está nesta posição a equipa que marca muito poucos gols sofre muito também é, vai dar a mara ao Richard eu não me pareceu o penalti penso que há um ligeiro contato o que nos apreende o jogador da Académica mas não me parece o suficiente mas isto foi com a ideia do lance de corrido que é aquela que o árbitro tem as repetições às vezes tem na faculdade porque dá para ver mas mais vezes é uma velocidade mais lenta e de ângulos diferentes de dar ideias diferentes também do lance ele vai antecipar ali aí toca toca na perna devendo a repetição já refaço a avaliação há um toque no Jackson que isto seria suficiente para marcar a penalti mas o árbitro não terá visto aqui ele toca no pé do Jackson aqui mais uma vez a repetição mostra que é penalti mas o lance corrido ele não teria marcado portanto o árbitro percebe que o árbitro também não tenha marcado está já em campo o Ricardo neste cimento agora há uma coisa que continua a existir em Portugal é que cada vez que não é marcado penalti é marcado simulação também não me parece que fosse o lance por dar cartão ao Jackson por simulação abraço ali no pescoço Hugo C pontapé de baliza para o futebol Clube do Porto o José Arrela é um lateral rápido e agressivo uma tarefa importante para o Hugo não querer forçar muito num contra um aqui está o lance ele vai tocar o Jackson toca na bola ele toca na perna foi o Lucas Mineiro nesta abordagem esta é a mais evidente esta é injusta para o árbitro esta repetição a abordagem sobre o pontapé de lança e capitão do futebol Clube do Porto o Jackson Martinez o marcador ele também do para já único golo deste desafio o José Angel já não chega árbitro Tiago Martins da Associação de Futebol de Lisboa passa por Marcano o jogo ficou mais sossegado mais tranquilo Porto abrandou uma boa resposta da Académica não se desagregou está a conseguir pelo menos estancar um pouco mais as jogadas do Porto que habitualmente entra para as segundas partes como entra na primeira rápida e dinâmica Télio quarto feito por Hugo Seco o jogador que a Académica foi buscar ao Benfica de Castelo Branco ao campeonato comissional de séniores Ricardo não quis rematar não quis rematar e não escolheu uma boa opção de passo havia ali o Jackson mas estava acompanhado mas isto temos uma perspectiva do jogo visto de cima que é sempre mais fácil os jogadores no nível da relva penso que ele terá tentado visar ali o Jackson aqui vai dar para perceber um pouco melhor era para o Jackson mas o passo não saiu bem Anibal Capella Porto pressionando aqui à frente é um problema para a Académica sair derrubado Lucas Mineiro brasileiro de 22 anos seis vitórias da Bahia ganha a Académica mais uma falta e é o segundo amarelo para a equipa do Futebol o Clube do Porto depois daquele exibido a Jackson este é mal mostrado o Jackson este é bem mostrado me parece volto a dizer no lance corrido o Marcano faz falta por trás ali no tendão quando o Rui vai o Carnaval é uma falta feinha acontece às vezes os defesas tentam meter o pé no meio das duas pernas do adversário mas ele acertou no gemel no tendão daquilo agora que já estamos em cima do minuto 45 qual o Clube do Porto vai cumprindo e Paulo Sérgio outra vez com problemas na sua equipa problemas de ordem física voltamos aqui ou dizemos aqui lembramos que já já saiu o Ofori ilusionado é um problema para o Paulo a Académica está mal classificada já está abaixo da linha de água joga em casa mas vai jogar com o Marítico é uma equipa que tem jogadores perigosos para jogar em contra-ataque retirado de campo o Rui Pedro um jogador curiosamente formado no Futebol Clube do Porto nos últimos anos andou pelo estrangeiro vai o do Cluj Jackson aí vai Jackson Jackson com tudo para marcar tira ao lado o Jackson Martínez não conseguiu dar o corte na bola aquilo que o Teio há pouco fez deu a bola em curva deu a parte dentro do pé mas a fazer curva o passo é fantástico o Danilo recepção orientada tudo perfeito a finalização não é a Jackson ele não conseguiu dar a curva talvez ali a presença do jogador da Académica um pouco dentro tenha inibido o movimento ele não consegue e a bola saia direito dois dos habituais titulares do Porto que estão presentes esta noite em campo nesta equipa mais alternativa do futebol pelo Porto jogar para a Taça da Liga Danilo e Jackson naquele momento que quase permitia o aumentar do resultado para os comandados do João Anoapetegui e acaba acaba esta primeira metade no estádio do Dragão valendo esse golo que apareceu ainda muito cedo meia dúzia de minutos já estavam cumpridos neste Porto Académica quando Jackson Martínez aproveitando um erro da defensiva da Académica do Central Aníbal Capela bateu o guarda-redes Cristiano fazendo o golo que faz também o resultado ao meio tempo deste encontro da quarta jornada do Grupo D da Taça da Liga tempo de pausa também aqui na Sport TV nesta transmissão voltamos mais à frente para a segunda parte voltamos ao estádio do Dragão na cidade do Porto quando a equipa na Zulibranca como vemos também vai regressando ao relevado para daqui a pouco termos o início da segunda parte do jogo entre o futebol Clube do Porto e a Académica quarta jornada Grupo D da Taça da Liga vantagem do Porto por 1 a 0 com este golo que aconteceu logo aos 6 minutos da autoria de Jackson Martínez a jogar pela primeira vez nesta época na Taça da Liga e a não perder muito tempo em fazer o gosto ao pé 6 minutos e a marcar na sequência de uma perda de bola da Académica junto à sua grande área Jackson que esteve envolvido também nesta situação na qual o árbitro Tiago Martins não assinalou grande penalidade puniu inclusivamente o atacante do Porto com o cartão amarelo por ter considerado o árbitro que Jackson Martins simulou falta mas a verdade é que as imagens mostram que Jackson é atingido ainda na perna por Lucas Mineiro e portanto nesse caso ficou uma grande penalidade por assinalar a favor do futebol Clube do Porto uma Académica que raras vezes Pedro Henrique conseguiu ultrapassar a linha de meio campo teve uma jogada com princípio meio e fim que Rui Pedro finalizou para fora no resto tem sido Porto a jogar a seu belo prazer e em busca de um resultado mais confortável para já do que esta margem mínima que se verifica para a equipa do Lopetegui é verdade já era esperado que Porto tivesse controlado o jogo mesmo não jogando a melhor equipa Académica também não tem sido uma boa equipe no nosso campeonato e com as limitações todas que o Paulo Sérgio vai tendo agora com as lesões vai piorando um pouco o cenário entrou forte o Porto jogava bem fez um gol cedo logo com o erro do Capela que o Jacques aproveitou muito bem e depois criou mais três oportunidades flagrantes para fazer gol portanto aquilo que eu disse no início acaba por se confirmar o Porto não é uma equipa eficaz na finalização pelo menos duas vezes uma foi uma grande defesa do guarda-redes da Académia o Cristiano um lance bem jogado pelo Otelho e pela equipa do Porto depois também uma grande oportunidade do Jacques entre estas apareceu também uma oportunidade mais uma para o Otelho em que o remate saiu muito por alto e já há mais desenquadrado mas portanto três grandes oportunidades para o Porto mais um golo e um jogo tranquilo a Académica não conseguiu nunca importunar teve uma jogada com princípio meio e fim com o cruzamento do Ofori para remate do Rui Pedro e nada mais vamos ver para a segunda parte não espera grandes diferenças a ver se o Porto mantém a dinâmica e se a Académica consegue fazer um remate para obrigar o Elton numa defesa Dizer já agora também que a Académica foi obrigada a mexer na equipa ainda na primeira parte saiu lesionado o Ofori mais uma lesão no plantel da Académica nas últimas semanas várias baixas ao nível do plantel Academista devido a problemas físicos entrada então para o lugar de Ofori de Ricardo Nascimento para já é a única substituição que aconteceu nesta partida e a ela foi obrigado o técnico da Académica Paulo Sérgio aqui Aníbal Capela com José Campanha reclamo nos esportistas um encosto faltoso de Aníbal Capela no médio espanhol parece-me que é ombro a ombro acho que o jogador do Porto foi surpreendido mas pareceu porque tinha sido uma carga comum no ombro porque se não é de ombro nas costas é falta o último jogo para o Futebol Clube do Porto nesta fase da Taça da Liga lembramos penúltimo jogo para a Académica que ainda vai já na próxima semana receber o União da Madeira lembramos também que a Académica tem de vencer para continuar a ter hipóteses quanto ao Futebol Clube do Porto com uma vitória garante já a qualificação o empate deixaria tudo dependente do resultado do outro jogo entre o União da Madeira e o Rio Ave mas nesta altura esse resultado até é favorável ao Porto porque o Rio Ave que ainda não tem qualquer ponto conquistado está a vencer o União da Madeira que já tem 3 pontos e ainda para além deste jogo desta noite ainda tem mais um para realizar mas perdendo os madeirenses deixam de constituir também ameaça no caso de o Porto não vencer esta noite a equipa da Académica são cenários que para já não se verificam e portanto neste enquadramento é o Porto que garante já nesta quarta jornada o primeiro lugar do Grupo V para confirmar ainda no correr desta segunda parte ou destas segundas partes de ambos os desafios Danilo falta e comitiva por Jackson Martinez foi atrás do homem da Académica Hugo Seco vencido utilizado nestas últimas partidas consecutivamente o técnico Paulo Sérgio Danilo Evandro Ivan Marcano Aze de Marcano para Roma Neves E aí cá toque de primeira surge ali Ruba Neves ajeita para que saia o cruzamento largo e Telho desperdiça ao segundo poste Cristiano Telho a não conseguir enquadrar aquele remate com a baliza de Cristiano é mais uma jogada de grande qualidade muito bom o toque do Jackson pois o passe do Campanhar parecia ser demasiado mas o Evandro consegue dar um apoio o cruzamento do Angel é muito bom é difícil a execução porque se o Telho ataca a bola mais cedo pode finalizar de cabeça não finalizando de cabeça é complicado ele não pegou bem na bola mas é mais uma oportunidade a somar-se às desperdiçadas na primeira parte e para Telho e vão três na primeira parte num espaço de três quatro minutos obrigou o Cristiano a uma boa defesa depois que teve um remate também para fora e agora logo a abrir a segunda parte o jogador emprestado pelo Barcelona ao Futebol Clube do Porto a ter esta chance para chegar ao 2 a 0 também volta a destacar a grande qualidade do Jackson Diego Reis Evandro os tais dois elementos do Porto que foram expulsos em Praga na jornada passada desta tarde passa da Liga Reis e Evandro Ricardo com Jimmy pela frente Ricardo está trocado com o Telho está agora na esquerda bola por lá exceção de Jackson ainda o lançamento para o Porto está a detalhar à direita por isso que teve a oportunidade de fazer aquele gol no cruzamento marcando rouba-neves bom passo mas com o adiantamento também aqui tirado para o Cristiano o passo é muito bom a recepção não seria boa porque a vantagem que tinha ganho de cair nas costas da defesa com a recepção é por pouco mas está adiantado a recepção fez a bola voltar para trás da linha defensiva para trás em relação ao posicionamento que tinha o Telho na altura do contacto com o bola a movimentação do guarda-redes Cristiano e bala capela ela continua a pluar agora já renta à relva tocada por Campanha e agora para Rosé Anjal uma vitória uma derrota para a Académica neste Grupo D duas vitórias e um impacto para o Porto equipas separadas por quatro pontos por isso mas o Porto com mais um jogo posição feita por Rosé Anjal Jaxen Telho passado nas costas já estava Danilo Telho com o remate e a bola defendida por Cristiano há um desvio ali na cabeça dos jogadores da Académica que a bola não iria tão puxada ao canto como acabou por sair é João Real ele está ali no desvio na bola e muito bem mais uma vez o Cristiano é um lugar a gol até é muito bem jogado entretanto o canto já marcado para o Porto alívio feito pela equipa da Académica vai haver substituição e a substituição no futebol do Porto o Lopetegui João Lopetegui fazer a primeira mexida na equipa com a entrada de Quintero não para a saída de Ricardo o Ricardo vai-o apenas escutar as indicações dadas por Rui Barros a saída de José Campanha e a entrada de Juan Quintero terá a ver no momento da perda de bola eventualmente para poupar um pouco o Quintero a esse trabalho que o Ricardo possa fechar um pouco mais dentro aos 8 minutos da segunda parte primeira alteração no futebol clube do Porto Evandro Zé Anjal Raiz Danilo joga no meio com Ruba Neves apenas 17 anos de idade para este jogador do futebol clube do Porto mas joga como um de 26 19ª partida em que é utilizado nesta época no plantel na equipa principal do futebol clube do Porto Ruba Neves tem já um golo marcado começou logo o início a afirmar-se e a ter oportunidades consecutivamente por Lopetegui está Jackson agora mau passo Marinho capitão da Académica toque em habilidade ainda disponível para Pedro Nuno 27 da Académica passo longo agora vamos ver quem ganha esta corrida o Pseco com José Anjal a falta é fora da área e para cartão mas é muito boa a saída da Académica e começa com um toque e habilidade para o esquerdo Marinho passa nas costas é bom e o Luga conseguia ganhar vantagem sobre o lateral esquerdo do Porto arriscou e o Arral fez o que tinha a fazer que era parar ali o ataque perigoso e numa equipa que tem andado quase sempre atrás do jogo atrás da bola não deixa de ser curioso o facto da Académica já ter conseguido arrancar três cartões amarelos ao Futebol Clube do Porto foi aquela suposta simulação não foi de Jackson o motivo para um amarelo mas Marcano e agora José Anjal dois dos elementos do quarteto defensivo dos azuis e brancos já amarelados neste momento é o pontapé livre para os estudantes lance de bola parada nas impediações da área do Porto uma desperdição numa situação desta não é uma oportunidade porque é preciso criá-la mas uma situação potencialmente perigosa desta forma é preocupante é mais uma preocupação para o Paulo Cristiano Evandro Elio Assetério para Quintero Quintero que já marcou nesta taça da Liga foi no jogo frente ao União da Madeira apontou o primeiro golo dos azuis e brancos nessa vitória por 3-1 já com algumas intervenções difíceis o guarda-redes da Académica que há pouco vimos em termos de cantos uma mão cheia para já para o Porto nesta altura 5 Ricardo cruzamento de Ricardo Pereira estavam lá Diego Reis e também Jackson Martinez fazendo-se aquela bola para esse Tentel ante o número 6 para o futebol Clube do Porto este é o momento do centro do Ricardo Desvio e golo 2-0 para o Porto Jackson Martinez com aquele toque não sei se foi ali totalmente com o calcanhar mas aquele coice sem qualquer tipo aqui de sentido perjurativo ou de insulto ao gesto técnico de Jackson Martinez mas aí está ele aproveita de várias formas as oportunidades que tem e aqui mais um recurso evidenciado por Jackson para na sequência do canto aumentar a vantagem do Porto é sensacional faz um movimento vai ser apertado pelo João Real o Capela aliás mas não consegue pará-lo e ele antecipa só ao Rui Pedro e desvia a bola de forma fantástica é um jogador soberbo aqui ainda mais um ângulo um grande golo e dá para é com a parte lateral do pé faz este movimento para trás mas é muito bom a hipótese para o Cristiano ele tem feito tudo evitou um golo ao Jackson fez a mancha porque não fez mas chegou a fazer a defesa mas evitou um belo golo ali ao telho e agora não conseguiu porque este estava muito próximo aos 14 minutos da segunda parte 2-0 para o Porto dois golos de Jackson Martínez e pudimos voltar àquela conversa que tivemos lá atrás acerca também de se perceber o porquê da utilização e do recurso do Lopetegui neste jogo ao seu ponta do lance principal ao seu poliador para mesmo uma equipa com várias caras diferentes do campeonato conseguir de forma eficaz de forma sem sobressaltos resolver este jogo que pode dar e assim sempre irá dar a qualificação ao Porto para as minhas finais da Taça da Liga agora parece-me que já poderia descansar porque Jackson é um jogador fundamental entrada forte na entrada para a cartão chegou tarde mas a bola já não estava lá um grande pormenor do Ruben aumenta a sua conta de golos esta temporada agora com um total de 23 nas várias competições Jackson Martínez uma boa média 27 jogos 23 golos para o ponta-de-lança clandiano com o joelho na coxa na parte lateral e vai sair o Jackson rolando falavas que agora já lhe devia dar descanso o APT aqui é muito importante é um jogador fundamental fora de série tudo o que faz faz bem assegura bem passa bem remata bem cabeceia bem sai em apoio mantém a bola consegue organizar também o jogo e o Porto não tem ninguém que se aproxima da qualidade que ele tem é uma boa oportunidade também para o Gonçalo porque a Académica dá espaço para jogar o Porto consegue ganhar os corredores pode ser que ele faça um gol também e tem tempo meia hora de jogo o jovem atacante do Porto era ele até apontado ao 11 do Lopetegui para jogar lá no eixo do ataque dado também que Adriano Lopes se lesionou e com gravidade na jornada anterior da Taça da Liga o avançado espanhol Gonçalo Gonçalo Paciência poderia aqui aparecer de início também neste encontro da Taça da Liga vai ter a ocasião ainda de jogar cerca de meia hora deste Porto Académica jovem atacante de 20 anos de idade e filho de Domingos Paciência ele foi titular em Braga então na jornada passada desta Taça da Liga e poucos dias depois neste último fim de semana foi suplente utilizado no jogo do campeonato no estádio dos Barreiros frente ao Marítimo agora tem aqui a terceira presença na equipa principal do Porto esta temporada Gonçalo Paciência o árbitro a assinalar uma falta sobre Ricardo aqui a assadeira de capitão na equipa do Porto passou de Jackson Martínez para Elton e o e o e e e e e deixa para Danilo Paulo com o do Porto com uma exibição segura tranquila construir a ir construindo o resultado que precisa para ficar já garantido nas meias finais da Taça da Liga adiantamento de Cristian Telho pois a execução é boa juntando a bola sobre Cristian mas já não valia é boa jogada a recepção orientada do Gonçalo é muito boa aqui mas está adiantado está e a marca este corte da relva do Dragão ajuda se precisarmos de linhas ajuda a definir ele é muito rápido mas a jogada é boa do Gonçalo académica que tem apenas duas vitórias esta temporada uma para o campeonato em Aroca e depois a vitória que alcançou neste grupo de Ataça da Liga na semana passada em casa frente ao Rio Arre as duas vitórias alcançadas pela equipa de Paulo Sérgio nesta época 2014 2015 esteve quase quatro meses cerca de quatro meses sem vencer depois desse primeiro e até agora único triunfo para o campeonato da equipa de Coimbra e voltou às vitórias na jornada anterior da Taça da Liga mas é preocupante uma equipa como a académica em 18 jogos do campeonato só tem conseguido ganhar no Muzins José Angel lança aquela bola Ricardo mas vai chegar primeiro a Dibal Capela Levando Jackson marcou aos seis minutos repetiu a dose aos 59 entretanto já foi substituído o ponto da lança colombiano Porto 2 Académica 0 com 20 minutos da segunda parte entretanto na Madeira União já empatou União da Madeira 1 Rio Ave 1 mas com o Porto a vencer já nem União da Madeira nem o Sporting Braga que folga esta jornada e depois na última vai jogar a Vila do Conte já não tem qualquer hipótese de ainda chegar ao primeiro lugar do grupo é aí então desprefila para o Porto jogar novamente com o Marítimo para a meia-final da Taça da Liga alteração na equipa de Coimbra é a segunda Mabala para o lugar do Rui Pedro Rui Pedro é que tinha marcado o golo dessa primeira vitória da época da Académica frente ao Aroca em Aroca 28 de Setembro aqui a ser substituído pelo avançado francês Mabala o júnior do emblema punim-baricense 18 anos para este adianteiro francês Mabala e o jogador pela primeira vez creio pela Académica a equipa principal da Académica Marinho a misola 5 é a Ricardo Nascimento é um dos habituais titulares da Académica totalista de resto ao nível do campeonato brasileiro com o lateral esquerdo do Ricardo Nascimento neste jogo teve de entrar devido à lesão do Ofori Evandro José Anhel Télio Evandro Ruba Neves faz a ligação com Quintero com o desenvolvimento do Porto e com a bola a terminar nas mãos do Cristiano é um grande passo o Quintero bom movimento também a Académica liberta-se um pouco mais Mabala primeira intervenção com o corte de Diego Reis ainda há pouco depois há o Jimmy tenta o corte aqui está o passe do Quintero é fantástico e falha o corte quando falhou o corte a bola desviou um pouco e o Télio já não conseguiu controlá-la vai ser bom tapete de canto para a Académica planos de bola parada ofensivos conquistados pela Académica nesta segunda parte já teve um livre lateral próximo da grande área que não resultou não foi devidamente aproveitado os estudantes vão ver o que acontece na sequência deste canto acontece o corte de Gonçalo Paciência volta a carga Académica é o contra do jovem avançado do Porto Gonçalo com Pedro Nuno dois jovens de 20 anos de idade aqui neste despique a seria falta o árbitro não viu porque o Gonçalo é mais alto quando abriu o braço acertou na cara do jogador da Académica seria uma falta contra o Porto a quente será um pouco mais aberto mas há aqui falta voltou a cortar Gonçalo Cristiano Marcano ainda vai ganhar Ivan Marcano Rua Neves ajudou a compor um pouco mais o Porto também sua estrutura da retaguarda Quintero Quintero para Gonçalo Paciência remate de Gonçalo e Cristiano em pé do 3 a 0 ainda Danilo remate forte ali espontâneo do Gonçalo Paciência é uma grande jogada do Porto é um grande remate do Gonçalo para uma grande defesa também do Cristiano deveria ter-se estreado ao marcar pela equipa principal do Futebol Clube do Porto Gonçalo Paciência ele tem jogado mais pela equipa B dos Azuis e Brancos já com alguns golos marcados na 2ª Liga ele é fortíssimo junto ao relevado mas o Cristiano reage bem muito bom jogo também do Marcano muito rápido a ligar o jogo é importante às vezes as defesas têm pouco o que fazer mas ele sempre toca na bola acelera o jogo do Porto é o momento aqui para a terceira e última substituição feita pelo técnico espanhol do Futebol Clube do Porto o Jolande Lopetegui falava o Pedro Henrique do Ivan Marcano é substituído neste preciso momento por Martins Indy não falem mais ninguém cada vez que eu elogio um jogador do Porto o Lopetegui poupou imediatamente a seguir mas a verdade é que estava a fazer um jogo muito bom não sempre a defender também não teve muito trabalho a verdade mas sempre certinho e neste tipo de condução sempre que apanhava a bola acelerava rapidamente o jogo sendo assim estão esgotadas as alterações do lado azul e branco do lado da equipa académica para o Sérgio ainda tem mais uma alteração para poder realizar ataque académica com Lucas Mineiro em amplitude tem os jogadores aqui neste lance e vai marcar a académica Mebala a fazer golo aqui neste seu jogo pela equipa principal académica o júnior da equipa da académica chamado a equipa principal por Paulo Sérgio acaba por fazer golo e reduzir para 2-1 aos 72 minutos no lado onde estava a revelar mais fragilidades o Ángel não estava a fechar tão bem está atrasado o Índia não está na posição também bom cruzamento e muito bem bala está atrasado o Ángel o Índia também o lateral esquerdo e o central do lado esquerdo mal posicionados batidos e o Lopetegui pode ficar preocupado porque o central estava mais certinho no jogo e sofre imediatamente a seguir um gol muito bem jogado pela académica estreia a marcar nesta sua primeira aparição também os homens principais da equipa de Coimbra Mebala reduz para 2-1 Danilo Melho Quintero Quintero para Ricardo Ricardo com tudo para fazer golo bola contra Cristiano a má recepção a má recepção do Ricardo inviabilizou que tivesse melhores probabilidades de fazer o gol porque o gol se saiu muito para a frente e quando ele chegou outra vez ao contato com a bola já tinha o Cristiano que volta a estar muito bem no lance muito em cima dele já não consegue picar a bola por cima Já uma série de defesas para o guarda-redes da académica Cristiano E volta à questão da eficácia da equipa do Corte nas oportunidades flagrantes de gol quase estamos aqui a falar de lances de um contra um com o guarda-redes Esta recepção sai muito na frente depois de Carlos ter já muito em cima o número um da académica Danilo Quintero Quintero liberta desta vez a bola para Gonçalo Paciência Gonçalo à procura do pé esquerdo e gol Gol do Porto Gonçalo a estrear-se a marcar pela equipa principal do futebol Clube do Porto desde que tinha substituído Jackson Martínez aos 61 minutos já teve uma primeira hipótese que o guarda-redes Cristiano foi capaz de parar e agora consegue mesmo o golo É muito boa jogada é muito bom jogador controla muito bem a bola remata muito forte a bola é preensada na jogada académica não sai limpinho o remato na baliza mas sai novamente muito forte Primeiro golo pela equipa principal do Porto no terceiro jogo que realiza os as dos azuis e brancos Gonçalo Paciência Muito bem novamente o Quinter depois é puxado Gonçalo faz um movimento não é acompanhado depois aqui tem um drible lá com o Aresma e o remato ressalta ali no jogador académica e entra Na segunda liga apontou esta época cinco golos do Porto B Gonçalo Paciência agora ao terceiro jogo pela equipa principal a estreia a marcar tal como já tinha acontecido também do lado contrário ainda há minutos com o atacante francês da académica no bala Porto volta a ter dois golos de avanço quando faltam já menos de 15 minutos para chegarmos aos 90 desfazendo eventualmente Pedro Henrique aquele efeito que o golo da aproximação da académica poderia eventualmente também ter podia sim isto é o melhor tónico fazer logo um golo imediatamente a seguir mata mata a possibilidade do adversário crescer podia acontecer o Porto intranquilizar-se um pouco e a académica acreditar e arriscar porque não tem nada a perder tentar o empate a verdade é que com mais esta jogada de qualidade mais espaço agora a equipa da académica tentou arriscar um pouco mais está mais dispersa no campo há mais espaço para jogar e com o Quinter ele acaba sempre por descobrir mesmo quando não há espaço quando há então para ele são clareiras descobriu muito bem o Ixamá Domingos ou Gonçalo e com um belo trabalho no ponto de avança o Porto acaba por repor a justiça de vantagem mínima neste jogo por muito que os jogadores da académica se tenham esforçado era injusto tantas foram as oportunidades que o Porto já criou e desperdiçou umas desperdiçou outras foi não foi um desperdício do lance foi o guarda-reste da académica o Cristiano que esteve muito bem entretanto num outro jogo do grupo União da Madeira que esteve a perder em casa com o Rio Ave por 1 a 0 já deu a volta vence por 2 a 1 amarelo para Danilo e é o terceiro elemento voltando também a algo que já tínhamos sublinhado lá atrás na altura quando José André viu o amarelo era o segundo elemento da reta guarda portista a ser amarelado agora Danilo é o terceiro se bem que entretanto o Lopetegu já tenha tirado o Marquane um dos elementos com o cartão amarelo da defesa do futebol do Porto sim mas o do Marquane é bem dado e este também também é bem dado o Danilo tentou jogar a bola mas o Marinho fez ali uma série de dribles é muito rápido e no momento em que o Danilo tentou o corte ele tinha tirado a bola e foi pisado aceito este cartão amarelo e o do Marquane parecem bem mostrados o Jackson obviamente que não o único jogador que começou na defesa do Porto que ainda não tem cartão esta noite é o Reis curiosamente o jogador que foi expulso por a promoção de amarelos na partida de Braga da jornada anterior Evander também foi expulso nesse encontro por vermelho direto e aqui processou-se a última substituição na equipa da Académica a senhora Marinho entrou o Rafael Lopes para tentar refrescar um pouco é importante que a Académica não perca mais jogadores o Rafael Lopes também muito possivelmente a ser preservado por Paulo Sérgio a não utilizar o atacante de início neste encontro mas agora ainda a dar-lhe alguns minutos da Académica com um jogo importante como são todos também até pela situação em que a equipa está no campeonato já no fim de semana nessa luta pela manutenção agora que está mais apertada ainda junto aos últimos do campeonato Quintero Guano Quintero opá Danilo Quintero volta a meter mais um passo Gonçalo e o árbitro dá a grande penalidade para a porta mais uma vez o Quintero é um jogador sensacional muito bem novamente o Gonçalo ali apareceu uma bola no braço o braço na bola agora depende depois da interpretação do árbitro o árbitro não interpretou como sente falta e depois ganha bem a frente o Gonçalo e depois há uma tentativa de corte parece que é o João Real e o árbitro a marcar a penalti aqui é a primeira vez que a bola vai ali ao braço e está aberto portanto seria ali penalti o árbitro teve uma opinião diferente depois há um carrinho e não parece que o João tenha tocado na bola o Evandro parece já tem dois golos de penalti nesta taça da liga pode conseguir o seu terceiro golo e também de grande penalidade o remate de Evandro não falha é o 4-1 para o Futebol Clube do Porto o brasileiro Evandro a marcar exemplar a marcação muito longe vai a correr olhar para o guarda-rede e sem espinha nem aparece na repetição a repetição ainda da falta sobre o Gonçalo Tassiêncio é o Gonçalo toca na bola e depois deixa ficar os pés aquele movimento tradicional do avançado e é a tocar esta é ela olhar para o guarda-rede vê que o guarda-rede já está a tombar encosta escolhe o lado Evandro o melhor marcador do futebol Clube do Porto nesta campanha na taça da liga 3 golos marcados em 4 jogos dos curtistas neste grupo D sempre a marca dos 11 metros de grande penalidade o Estoril Praia a revelar-se no tempo de Certeiro é um jogador de grande qualidade o Evandro mas o Porto tem médios muito bons também para a posição que ele joga destornar o Oliver ou o Herrera não é tarefa fácil Raias abre aqui Quintero o bala fica no entanto para João Real é que ele teve a ideia que o Ricardo estava mais perto dele Danilo da Académica com uma bala Elton fora da baliza fora também da grande área mais um erro do Anja muito bem este seu regresso ainda recente à equipa depois de muito tempo por recuperar uma ruptura total no tendão de Aquiles Elton e já com um jogo inspirador como foi o jogo na semana passada em Braga a que faz dele a principal alternativa nesta altura da Fabián vai jogando nesta Taça da Liga este é o terceiro jogo já tinha participado de um encontro também com a União da Madeira depois do jogo frente ao Braga em que ajudou o Porto a sair com um empate reduzido a nove unidades o Porto aguentou o empate de um golo depois do Braga ter chegado à igualdade ter desperdiçado algumas boas situações muito por culpa também da exibição de Elton aqui esta noite a ter muito pouco trabalho Evandro Ruba Neves Elio já na grande área defesa de Cristiano Elio amanhã também a ver se consegue fazer um golo nesta partida mas ou porque tirava lá para fora ou porque quando remata direcionado ali aos costos Cristiano tem estado sempre lá o espanhol extremo crescentério ainda não fez o custo ao pé neste jogo Logo na primeira oportunidade fez o que tinha a fazer que foi colocar a bola no posto mais distante e uma grande defesa do Cristiano agora arrematou forte pareceu-me que arrematou direito ao guarda-redes mas como já experimentou de várias formas desta vez foi tentativa à bomba quase aqui está Elton aos 36 anos de idade a carreira final ainda não acabou para Elton muito bem a bola de rouba-neiros Quintero um espetáculo colombiano Juan Quintero para Ricardo passo de Ricardo não salva a ciência calcanhar grande jogada não chega depois nem a Ricardo nem a Quintero um pouco mais atrás esta era uma jogada que merecia o golo era um castigo pesadíssimo para a Académica não porque não tenha havido muitas oportunidades este é mais um excelente passe de Juan Quintero não segura no entanto aquela bola a José Anfel mas porque a jogada é fabulosa começa aqui neste lance fantástico o Quintero bem depois o Ricardo a respeitar o movimento do Gonçalo dá um toque ali para trás e é por pouco que ela não vai para o Ricardo bem o piloto penso que é ele que fecha ali a porta ao Ricardo uma bola abertura para o Poceco com muita força minuto 85 no estádio do Dragão Porto vence por 4 a 1 aqui também uma diferença de 3 golos relativamente ao adversário tal como aconteceu no jogo do campeonato em Coimbra que o Porto venceu por 3 a 1 apesar de já não jogar mais neste grupo o Futebol Clube do Porto com 10 pontos ficará garantido no primeiro lugar e portanto vai conseguir arrumar a questão da qualificação neste seu último jogo no grupo D mas na penúltima jornada ainda do grupo marcando então um reencontro com o Marítimo nos Barreiros para breve para o dia 11 de Fevereiro equipa que nos Barreiros derrotou ainda no último domingo o Porto para o campeonato provocou essa marca de boca que só não foi maior para os homens de Lopetegui porque depois viram o Benfica perder também na jornada da última vinte de semana e isso não permitiu que a distância para o líder do campeonato aumentasse de 6 para 9 pontos a nossa bola tem andado nesta ordem 70 qualquer coisa por sempre e Pedro Nuno na carga sobre o jogador do Porto Danilo em glória esta noite também para o Braga mas já sabia que estava sujeito a isso não jogando nesta jornada tendo ainda mais um jogo para realizar na última mas sabendo que o Porto se vencesse em casa académica ficaria já com o primeiro lugar garantido impossibilitando a equipa bracarense na última ronda e o Braga com 4 pontos tendo empatado com o Porto na jornada anterior já impossibilitado sendo assim de poder ainda alcançar para a equipa de Lopetegui Evandro Gonçalo Paciência um jogo proveitoso e bem aproveitado também até esta altura o jovem avançado do futebol do Porto filho do Domingos Paciência até pelo rendimento que está a ter pela contribuição até no avlumar também do resultado para o futebol do Porto marcou um golo ganhou uma grande penalidade teve também primeiro que estes dois apontamentos decisivos um remate também que Cristiano da Guarda Redes da Académica defendeu com dificuldade Raiz ainda ao Porto fazem a Anval um tapete canto vai o número piloto ao encontro de Rosen Angel o lateral esquerdo do Porto a Académica vai virar-se para o campeonato a sua grande prioridade para manter-se na Primeira Liga também já não está na Taça de Portugal nesta Taça da Liga vai despedir-se da competição frente à União da Madeira na próxima semana antes tem esse jogo em casa frente ao Marítimo uma Académica que garantiu acabou de garantir dois reforços para a equipa jogadores emprestados pelo Sporting Ricardo Oscaio e Sauri MCC até a final da temporada dois empréstimos Ricardo Danilo Quintero a bola ainda vai ter com o adiantado jogador do futebol Clube do Porto Cristiano Télio ia dizer que era desta provavelmente que Télio ia marcar mas não foi estava também em posição fora do jogo a bola não seria para ele a bola era para a esquerda mas desafiou ali no jogador aqui está o promenor o Ricardo muito bem Ricardo contra Ricardo estamos no período de descontos últimos três minutos e Pedro podemos adiantar já o teu comentário a esta vitória do Porto que garante então a qualificação da equipa de Lopetegui para as meias finais da Taça da Liga era o esperado porque a melhor equipa deste grupo consegue com tranquilidade vencer esta Academia que fez um gol cedo aos seis minutos com um gol um erro do Capela e depois foi construindo não marcou quatro para já podia ter marcado mais quatro porque teve mais quatro oportunidades flagrantes de gol para fazer não fez não foi totalmente eficaz mas também seria exogêndo isso nunca acontece praticamente quando são muitos e não se parcam todas e portanto a Académica tentou é uma equipa limitada este não é o principal foco será o campeonato boas exiguições da equipa do Porto já que são na novidade muito bem o Marcano entrou bem o Quintero bem o Gonçalo bem o Evandro acho que toda a equipa também porque a Académica não é uma equipa que dificulte muito os jogos dos adversários mas o Porto tem aqui o seu mérito que entrou bem entrou a jogar prática e com jogadas de grande qualidade último minuto e meio deste desafio no Dragão não funcionou na perfeição desta vez o entendimento entre dois dos homens do ataque portista Gonçalo Paciência e Ricardo Quintero a vitória está garantida para o Porto vamos ver se os números ficam por aqui 4 a 1 ainda Gonçalo Paciência Ricardo junto à linha de fundo está tapado Ricardo tenta ganhar o canto Raiz Rafael Lopes faz o passo para Mebala vamos esperar ali um pouco ainda Mebala e ponto a pé de canto para a equipa de Paulo Sérgio que deverá ser mesmo o último lance deste desafio bola bem levantada mas bem também na baliza do Porto Belton acaba o jogo no estádio do Dragão vitória do Porto sobre a Académica por 4 a 1 dois golos de Jackson Martínez um de Gonçalo Paciência e um de Evandro de grande penalidade Mebala marcou para a Académica o futebol o Porto vence pela terceira vez neste Grupo D soma 10 pontos e garante nesta penúltima jornada do Grupo D a qualificação para as meias finais da Taça da Liga vai visitar os Barraibos para defrontar na fase seguinte da prova o Marítimo é tudo boa noite